E aí pessoal, beleza? Tudo em paz? Começando aqui mais um vídeo da série 1km de conteúdo E o vídeo de hoje é uma regravação, eu gravei ele no sábado, mas estava muito vento E aí não ficou legal, muita interferência Então vou refazê-lo Eu sei que não vai ficar igual, porque nunca fica Mas o importante é o conteúdo E a ideia aqui é falar sobre a linguagem, a importância da comunicação e da linguagem Como geralmente a gente tem deixado isso meio de escanteio, não tem prestado tanta atenção E como a minha formação, eu sou formado em comunicação social E voltado mais para a área de marketing, para a área da publicidade Durante o curso existem várias disciplinas que abordam a questão da comunicação, a importância da comunicação As teorias da comunicação, a psicologia da comunicação Como professor também lecionei algumas dessas disciplinas E no dia a dia, nesse nosso contato pessoal Seja assistindo um programa, seja tendo contato em uma loja No relacionamento com as pessoas Observando as pessoas, que é o meu caso Como escritor, a gente está sempre observando Para aproveitar as situações, até para que a gente utilize nos nossos livros Eu tenho percebido a séria dificuldade E as pessoas conseguirem se expressar de forma correta Então o primeiro ponto, que normalmente complica E eu até tratei em temas e vídeos anteriores Está relacionado ao ambiente Então, dependendo do ambiente que essa pessoa vive Pelo menos boa parte do tempo dela A tendência é ela usar na comunicação A linguagem, as gírias, o modo de dizer A forma, o ritmo Daquele grupo ao qual ela pertence E... Se ela não faz isso Às vezes nem é intencional Mas se ela não faz isso Às vezes ela pode até ser excluída do grupo Ela destoa Então, para que ela possa ser compreendida Dentro daquele universo Ela acaba utilizando aquele tipo de linguagem E essa linguagem vai sendo Exercida, exercida E as pessoas não percebem o quanto, às vezes, fica pobre E o entendimento passa a ser Único e exclusivamente naquele local Quando ela sai daquele local Aí sim ela é excluída Porque ela não consegue ter repertório Não consegue se expressar de uma forma correta E as pessoas de um outro grupo Falaram, ah, esse aí é É lá da comunidade Esse aí é do gueto Esse aqui é do rap Esse aqui é do funk Enfim Esse vai ter uma comunicação Uma linguagem Que normalmente vai ser excluída E por que isso tem ocorrido, né? No geral Porque as pessoas têm tido Pouco acesso à leitura A maneira como a gente é educado É meio que fazer uma aversão Deixa eu vir pra cá Que tá em obra ali Fazer uma aversão ao ato de ler Que ler é chato Que ler não é bom E quanto menos eu leio Mais restrito fica o meu repertório Então se você Buscar aí um local mais periférico E perguntar pra essas pessoas Se elas leram algo Raramente você vai ter alguém Que fala, ah, eu li tal livro Ou eu Ou eu busquei algum tipo de informação Mesmo na internet Que tem um acesso muito fácil À leitura, né? Aliás, basicamente Acho que 80%, sei lá Não sei o percentual, mas Boa parte do que está na internet E você tá lendo E as pessoas tendem A no máximo ler a manchete E não se aprofunda na informação E ao não fazer isso Ela não tem No momento o repertório E dificulta a interpretação Então quando você Encaminha um texto Uma mensagem Ou algo pra alguém A tendência dessa pessoa É não ler E querer que você fale Que você explique o que está escrito Então ela já tem dúvida Por natureza própria Ela já está em dúvida Um outro fator que tem Balançado muito E eu tenho observado É com relação à A ansiedade das pessoas, né? As pessoas cada vez mais ansiosas Cada vez mais querendo Ter informação rápida Às vezes sem saber o porquê Mas se está todo mundo correndo Eu vou correr também Se está todo mundo com pressa Eu vou ficar com pressa também Eu vou sair correndo E nesse processo de De que eu estou Às vezes até sobrecarregado De trabalho, né? Eu estou numa empresa Ou eu sou responsável Por uma área E cada vez com menos funcionários E com pessoas menos remuneradas E com menos qualificação Por mais que se Tente automatizar E tornar as coisas mais ágeis Você, no fundo Você está sendo sobrecarregado E o que tem acontecido E isso é uma característica, né? Recente até É que na angústia De você poder atender A demanda Aquilo que você foi requisitado Observe Você já não ouve as pessoas Por completo A pessoa mal começou a falar Você já quer interromper E dar a sua opinião Você não consegue ouvir Você não consegue Permitir um bate-bola saudável Onde eu falo E escuto Então o processo da linguagem Tem algumas etapas E o falar e ouvir É de fundamental importância E uma outra questão Como eu disse recente É que as pessoas hoje Utilizam, por exemplo, o WhatsApp E mandam áudio Na mensagem E o outro Na angústia Na pressa Ele acelera a comunicação E aí a pessoa Manda uma mensagem Com determinado texto Uma determinada forma E aí você escuta Aquilo acelerado Ou seja A comunicação também Foi transformada Ela já não é uma Comunicação original E aí às vezes Você perde nuances Nuances de frase De entonação De conceitos Que a pessoa Queria passar Mas como está Tudo acelerado Passa batido Por quê? Porque você está com pressa Porque você não tem tempo E o próximo vídeo Que eu vou gravar Vai ser justamente Sobre a questão do tempo Aliás eu vou gravar Até na sequência Porque às vezes A gente não consegue Gravar vários vídeos Na semana Então eu já vou antecipar O vídeo sobre o tempo Mas falando sobre a linguagem A importância da linguagem É fundamental que você avalie Como você se comunica Como você Quais as palavras Que você utiliza Qual é o seu repertório O que você tem lido O que você tem escutado Qual é o grupo Deixa eu sentar aqui um pouquinho Eu gosto dessa árvore demais Aqui Sempre gosto de mostrar Aqui é um ótimo lugar Para se meditar Então nessa questão Onde a gente não tem tempo Eu estou sempre corrido Isso está influenciando A linguagem das pessoas A comunicação E você pega Por exemplo Você vira VC Essas abreviações De palavra Abreviações de termos Tudo se fala em sigla E a questão aqui É você entender Por que que está sendo feito isso Por que que você entrou Nessa neura Por que que você continua Se expressando Fazendo a comunicação De uma forma Que no fundo No fundo No fundo Não está se comunicando Ah, mas eles me entendem O que eu falo Eu sou compreendido É, pode ser Mas é uma comunicação Muito pobre E como eu sempre digo A nossa busca É sempre para Melhorar Sempre para evoluir Sempre para poder trazer Mais conteúdos E se eu me expresso De uma forma Muito pobre Muito Rala Eu estou perdendo Meu tempo Eu estou fazendo algo Por fazer E isso sempre é muito ruim Nós estamos aqui Sempre para poder Oferecer o melhor Que nós temos E para isso Uma boa leitura Ou o hábito da leitura É importante Você dedicar Uma parte do seu dia Um tempo Para a leitura Um tempo Para saber escutar Para ouvir uma música E tentar entender O que está sendo dito Naquela letra Não ter uma música De fundo O tempo todo E ali é só um barulho Então são esses fatores Que melhoram A nossa comunicação E ao fazê-lo A gente acaba tendo Uma qualidade de vida Muito melhor Uma sanidade melhor Você consegue ter Entendimento maior E uma percepção melhor De tudo que nos envolve Então muitas questões Você vai relevar Ou você não vai se envolver Porque você sabe Que não vai te levar a nada Aquilo não te acrescenta Muitas programações Ou muitos conteúdos Que são empurrados Para a gente Você também vai descartar Porque você não sente A necessidade De ter a todo instante Que fazer parte Daquela manada Daquele grupo Para estar inteirado Naquele assunto Que não acrescenta nada Programas que não acrescentam nada E que fica ali Tomando o seu tempo Ladrão do seu tempo E você no fundo Não está enriquecendo Não está melhorando A sua comunicação Então preste atenção A maneira como você se comunica Com quem você se comunica Com quem você se comunica E o que você comunica Estando atento A esses três fatores Com o tempo Obviamente Você estando Ligado A sua comunicação Vai melhorar A forma como você vai se comunicar Vai melhorar E com certeza Você vai ter um melhor entendimento Ok Espero que você tenha gostado Desse conteúdo A ideia é Todo dia gravar um vídeo novo Todo dia ter um conteúdo novo Seja da série Um quilômetro de conteúdo Ou de outras séries Que eu crio Seja de falar de literatura Ou falar dos Dos cursos Que eu costumo Oferecer Entre eles Tem o curso Método Campeão Tem várias áreas De atuação Vários segmentos Tem o curso Let's Act Ação Sem procrastinação Que é uma forma Que eu procuro De uma maneira Muito simples E muito direta Melhorar a capacidade Das pessoas Em gerenciar O seu tempo E também Os atendimentos Personalizados De mentoria Onde a gente consegue Oferecer Um tete a tete Um bate-papo Um acompanhamento Para determinados temas Onde a gente busca Achar o X da questão Achar o ponto De melhoria E dali pra frente A pessoa conseguir Obter melhores resultados Então Eu estou sempre à disposição Gostaria de ver A sua opinião Com relação a esses temas Que eu tenho desenvolvido E aguardo você No próximo vídeo Se puder Dê um like Se puder Compartilhe E o melhor Se disponibilizar A se inscrever No canal Ok? Um grande abraço Nos vemos No próximo vídeo Até lá